Mega Drive, o passado é agora! Bom galerinha, tá iniciando agora um novo quadro, hashtag O Colecionador Responde. E antes de eu falar sobre esse quadro novo, eu quero dar uma satisfação sobre um vídeo de seis meses atrás. Há seis meses atrás, no ano passado, eu fiz um vídeo, né, é o último vídeo do ano, metas para 2016, que teríamos, né, a volta do Diário de um Cobrador, que teve a volta do Diário de um Cobrador, vlog do O Colecionador, que teve aí as aventuras do Colecionador, o dia que o Mega Drive entrou na minha vida, né, e um vídeo que eu fiquei, os vídeos do Colecionador, os clipes, né, teve aí o clipe de Carnaval, né, o Sega Megazord 2 ainda não tá em produção porque eu não consegui um Mega CD, e teve também os vídeos normais diários, né, eu me dediquei bem mais, pode ver, quem acompanha o Colecionador, esse ano teve muito mais vídeo que o ano passado, né, eu tenho os problemas de fazer o vídeo, editar o vídeo, divulgar o vídeo e tal, e isso toma muito tempo, né, porque é eu sozinho para fazer tudo acontecer. Então vamos lá! Um vídeo que ficou na pendência era a série Mega Drive Versus, né, Mega Drive Versus era um projeto que eu tinha de mostrar que o Mega Drive era o melhor videogame do mundo, né, confrontando ele com o Play 3, Xbox One, né, e mostrar que realmente ele é o melhor videogame do mundo, que ele tem mais qualificações com esses outros videogames, né, e seria até um desafio, né, como é que um videogame de 16 bits pode ser mais foda que um Xbox 360, né, seria um desafio que eu iria mostrar, eu ainda tenho as ideias, só que para fazer esse tipo de vídeo demora muito, precisa, como é que fala, precisa fazer uma edição mais apurada e tempo para editar eu não tenho, né, e se eu for investir nesse vídeo eu vou atrasar todos os outros, né, estamos aqui hoje dia 20 de junho de 2016 e eu estou fazendo aqui nesse momento o Top 10 dos cartões mais raros do Mega Drive, com certeza você que vai assistir, que já está assistindo esse vídeo, o Top 10 já lançou, né, e eu estou querendo investir numa nova série, né, Top 10 alguma coisa, então fazer outros Top 10, né, através desse primeiro que eu estou fazendo, eu vou me aprimorar para fazer os outros e os demais, e aí eu vou ver se o público vai gostar desse Top 10 alguma coisa de Mega Drive, né, então eu tenho em mente, primeiro o Top 10 dos 10 cartuchos mais raros de Mega Drive, depois as caixas mais raras do Mega Drive, os 10 RPG mais raros do Mega Drive, os 10 acessórios mais raros do Mega Drive, e isso é o que eu acho, acredito, e o que eu pesquiso que eu sei, né, então eu vou apurar aí para chegar no Top 10 aí da horinha, até porque padrões desses tipos de assuntos que eu citei agora não tem na internet, né, e você pode falar, ah, mas tem o Top 10 dos jogos mais raros, mas eu não vou fazer o dos jogos, eu vou fazer dos cartuchos mais raros, né, seguidamente, né, o colecionador, hashtag o colecionador responde, então o que seria? Nesse vídeo vocês vão deixar todas as perguntas que vocês quiserem para mim, e eu vou estar respondendo no próximo vídeo, então se vocês quiserem, ah, eu quero saber qual foi o seu cartucho mais raro, qual foi o seu cartucho mais caro, qual é o acessório mais caro, qual é o acessório mais raro, qual é o acessório que você mais gosta, qual o item que você demorou para pegar, qual o maior feito, qual foi a sua aventura, como foi a sua experiência com tal jogo, então fiquem em tema livre, pergunte o que vocês quiserem a respeito do colecionador, no mundo gamer, né, o que eu acho da nova geração, então agora que vocês estão ouvindo eu falar, já pode estar digitando e ouvindo o que eu estou falando, porque não vai ter nenhum tipo de edição, esse vídeo não vai ser editado, certo? E eu queria fazer um agradecimento a uns amigos que participam da vida do colecionador, o primeiro deles aqui, eu vou citar aqui, foi o Amélio, o Amélio lá de Amazonas, o Amélio ele me mandou dois cartõezinhos aqui, de Amazonas, valeu mesmo Amélio, mandou dois pingentinhos aqui, lá de Amazonas, eu acho que eu fiquei super feliz, Amazonas, Manaus, o Amélio eu conheci ele no Brasil Game Show 2013, e um dos cartõezinhos aqui está escrito aqui, eu vou dar uma lida aqui, está aqui o cartãozinho de Manaus, fala Diego, beleza? Mega Drive, o passado é agora, eu espero que você goste das lembrancinhas, estou mandando um cartão de memória, com as minhas jogatinas, com as minhas atividades que ele faz, porque o Amélio ele é do Retro Gamer Manaus lá, ele faz os campeonatos de Mortal Kombat lá, espero que goste das lembranças, e espero ir para a Sampa, novamente para revê-lo no Brasil Game Show, um grande abraço do seu amigo Amélio, então valeu aí Amélio, toma meu like aí, e eu vou mostrar também uma outra das curiosidades, coisas que os fãs me dão, que acho que é interessante mostrar, vou mostrar aqui a revista da Warp Zone, que o Denis e o Rafael mandou para mim, aqui eu vou mostrar o L do Mercado Livre, ele fez um cartucho do Tron, uma versão hack da série Hackers do colecionador, aqui o Joey Elias, ele me mandou um Sonic, então muitas pessoas já viram esse Sonic aqui, empurrando uma lata de lixo, uma lata de lixo com o Super Nintendo, esse aqui ficou show de bola, valeu Joey, o César de Fortaleza, me mandou um Super Magic Drive, para Mega Drive, uma peça, um item raríssimo, me presenteou, o Douglas Nintendista Maldito, me deu um Super Nintendo aqui, eu já tenho Super Nintendo, mas ele falou, estou com o Super Nintendo sobrando lá em casa, então se você quiser eu te dou, ele pegou e me enviou, via correio, e é nóis, agora, um dos aqui que eu fiquei impressionado também, foi o do Joey Elias, que me mandou outro, para armaduras de vinha do colecionador, ele me mandou um bracelete, para mim colocar ele aqui no braço, que ficou muito show de bola, diga-se de passagem, o Joey faz vários cosplay, tem cosplay meu, do Joey da BGS, o Joey está de Shinobi, eu não tenho a foto aqui, eu não vou editar esse vídeo, mas nos próximos, com certeza vocês verão, aqui ó, agora, tá show de bola, e ele também fez a do Sega CD, o bracelete para o Sega CD, né, aqui ó, prenda aqui o Sega CD, o Joey fez um material, fez assim com um material, muito bem resistente, muito bem acabado, todo parafusado, mano, ficou extremamente impecado, impecável, né, a armadura divina do colecionador, vou colocar aqui parafusar o Sega CD, e agora não vai ficar escorregando, nem machucando meu braço, porque está todo prendido, valeu Joey, você adiantou muito meu lado com isso aqui, mano, esse aqui são os presentes, é, que os fãs, né, deram de coração, deram com muito carinho, né, foi muito bem feito, eu gostei muito, todos eles, aqui está o cartucho do Ghost in Ghost, né, diga-se de passagem, não gosto muito desse joguinho, mas quem me deu ele, foi o Celso Afini, do canal Defenestrando Jogos, Celso, obrigadão, então galera, esses são os, os índices que eu ganhei de alguns fãs, né, estou muito feliz com todos eles, eu achei que eu deveria mostrar ele, falar sobre um vídeo, né, a respeito sobre eles, e tal, hashtag, o colecionador responde, aqui, para quem já conhece, essa aqui é a sagrada, famosa, armadura divina do colecionador, ela está toda destruída, né, porque ela vai passar por uma reforma, e eu pretendo ir no Anime Friends de 2015 com ela, olha aí, ela está toda destruída, quebraram a minha asa, então, eu tenho que fazer um jeito de, dar uma ela até o dia 15 do mês que vem, e, eu também ganhei um presente digital, né, o Rafael Daniel mandou para mim aqui, as ROMs do U colecionador, que também não poderia passar batida, esse vídeo aqui, eu teria que falar delas, né, aqui, a segunda ROM aqui, faz parte da minha bandeira, ele fez um arquivo PD de Mega Drive, está rodando diretamente no Mega Drive, e aqui, o primeiro que ele fez, que eu achei melhor, está rodando direto do Mega Drive, no Ever Drive aqui do lado aqui, só que se eu tirar vai cair tudo aqui, eu vou abaixar o somzinho para terminar, cadê, baixa o som, veado, baixou, então é isso galera, hashtag, o colecionador responde, deixa aí suas perguntas, quantas perguntas vocês quiserem, e todas as perguntas desse vídeo, eu vou estar respondendo em um outro vídeo, daqui a 10 dias, então assim, hashtag 1, o colecionador responde, hashtag 2, o colecionador responde, hashtag 3, o colecionador responde, vocês fazem a pergunta no 1, eu respondo no 2, fazem as perguntas no 2, eu respondo no 3, faz no 3, respondo no 4, e aí sucessivamente, até todo mundo ficar ciente aí, sobre as curiosidades do colecionador, o canal exatamente agora, está com 1.670 inscritos, então eu acho que é interessante, eu vou falar isso, em todos os vídeos do colecionador, cada hashtag responde, vou falar o crescimento do canal, e semana que vem aí, tem o top 10, os cartuchos mais raros do Mega Drive, não perca, está incrível esse vídeo, beleza galera? Então ficamos por aqui hoje, Mega Drive, o passado, é agora! Ah! Ah!